É real e oficial, começou o mês mais longo do ano. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Portela e esse daqui é o Alltrendes, o programa que te conta tudo, que tá bombando por aí. E o primeiro assunto de hoje é o mês de agosto. Sim, o mês que segundo a internet é o mais longo do ano. Eu, particularmente, também tenho essa impressão, parece que tem dois meses dentro do mês de agosto. Pra vocês terem uma noção do tanto que as pessoas não gostam desse mês, a hashtag que agosto está entre os assuntos mais comentados do dia no Twitter e a gente vai dar uma olhadinha em alguns comentários. Teve gente que usou essa tag pra falar mal mesmo do mês, mas teve gente que usou pra dar uma mensagem aí de esperança pra todo mundo. Vamos dar uma olhada. A Lacerda falou, já faz 32 horas que é primeiro de agosto. Realmente, faz muito tempo, gente. Parece que faz muito tempo que a gente tá decidindo. A Ana Castro falou, que agosto seja extremamente abençoado e repleto de coisas boas. Mas amém pra nós todos. A Milena falou, atenção tripulação, entramos na fenda temporal de agosto. Guardem mantimentos, pois não sabemos quando iremos sair. Realmente. E gente, a Sabrina Sato também maravilhosa falou sobre o mês. Falou, gente, que exagero falar que agosto é longo. Mas, por via das dúvidas, eu já tô preparando o baile de deputante da Zoe pro fim do mês. E o segundo assunto de hoje é um tweet que a página oficial da turma da Mônica fez. Falando o seguinte, a mesma piada desde... E aí colocaram quadrinhos de uma conversa entre o Cebolinha e o Cascão. E aí o Cebolinha falou o seguinte, 60 anos da turma da Mônica. Quer dizer, da turma da Mônica, né, gente, pro Cebolinha. Aí o Cascão respondeu, é mesmo? Uma data histórica. Aí o Cebolinha fala, 60 anos a gente não faz todo dia. E o Cascão responde, não mesmo, a gente sempre faz 7. Pois é, gente. A turma da Mônica tem a mesma idade desde sempre. E aí as pessoas resolveram falar sobre isso. Vamos dar uma olhada. O Rick falou, eu juro que rio sempre dessa piada desde o especial de 50 anos, aquele da capa vermelha. Temos um fã por aqui. E aí o perfil Chechel Cruel perguntou, e por que só o Cebolinha usa sapato? Gente, na hora que eu li esse comentário, eu falei, tem muitas coisas na turma da Mônica que não fazem sentido. Tipo, por que que se chamam a Mônica de baixinha, sendo que ela tem a mesma altura que todo mundo? Por que que o céu muda de cor no mesmo quadrinho? Tem azul, tem verde, tem rosa, sempre muda de cor. Me conta uma coisa, tem alguma coisa pra você na turma da Mônica que não faz sentido? Me conta, porque eu quero ler e eu quero saber. Escreve aqui nos comentários. E pra fechar o nosso programa de hoje, um vídeo sensacional. Gente, maravilhoso. Daqueles vídeos que quando a gente assiste, dá uma esperançazinha no nosso coração e a gente fica feliz. Dá uma olhada. A gente postou esse vídeo no nosso Instagram hoje e a galera gostou muito, um monte de gente comentou. E a gente vai dar uma olhada em alguns dos comentários. O Lucas falou, ainda temos chance de sermos melhores. Realmente. O Zoom que falou, chorei aqui, temos que ter esperança no ser humano. E a Terezinha falou, a maior verdade que o ser humano pode carregar é a união. Realmente, gente, é um vídeo maravilhoso. Então é isso, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E amanhã estamos juntos. Beijos. E o segundo assunto de hoje, gente, é a turma da Mônica. Um tweet... 60 anos da turma da Mônica. Quer dizer, da turma da Mônica. E o Cascão responde. Você falou a mesma coisa. E aí o Cebolinha falou... Eu não vou conseguir. Turma. Turma da Mônica. Turma da Mônica, meu. Pra vocês terem uma noção do que as pessoas não gostam desse mês, a tag... Só essa. Aí o Cebolinha me pediu. Ele disse que tá na leitura. Uau. Uau.